Vale de gravação do povoado, Capitão de Campos, município de Miguel Alves, trucadona Big Mix e ela, Pancadão Império do Som de Terezina, nosso parceiro Luciano Cedes, aqui ao vivo conosco. Nós vamos te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. O mercado tá passando, não vinha, presta atenção. Nós vamos te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. Ô camarote, eu também quero um xabotário. Ô camarote, eu também quero um xabotário. O dia é sucesso, toca primeiro aqui. Meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão. Você quer se envolver, tá correndo perigo, quer sentar por malota, quer sentar por bandido. Tá louco na tarada, tá sentando chapada, é prazer tá novinha, tá doendo pela sentada. Eu tô louco, eu tô feito, vou não te basear, eu tô louco, eu tô feito, vou não te basear. Vou saltar, ó, pô, dá meu povo, que a nofoça aliado. E fica na qualidade! O meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão, meu Pancadão. O que é que é show? Eu tá malvado, eu tá que é show? Eu tá malvado, vou saltar, ó, pô, dá meu povo, que a nofoça aliado. Eu tá que é show, eu tá malvado, eu tá que é show, eu tá malvado. Vocês caram, pô, dá meu povo, que a nofoça aliado. Vocês caram, pô, dá meu povo, que a nofoça aliado. O Império do portraitsangen, pô, dá meu, que a nofoça aliado. Vocês caram, pô, dá meu, que a nofoça aliado. A taquirinha que eu não vou, beijo, 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 beijo. A taquirinha que eu não vou, beijo, 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 beijo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL